A prioridade número um da política econômica do ministro Paulo Guedes, portanto a prioridade principal do governo Bolsonaro, ao menos esse ano, é dar um ajuste forte nas contas públicas. O déficit que a gente vem herdando de um ano para o outro está acima de 100 bilhões de reais. É realmente um rombo muito grande. É que vale alguns percentuais do PIB. 3% do PIB, 4% do PIB, 5% do PIB. Isso é insustentável ao longo do tempo, porque se transforma em dívida pública. Enquanto vai se financiando a dívida, vai se jogando o problema para frente. Mas a gente já sabe que dívida tem um momento que ela explode. Então tem que estancar esse processo, evitar que ele continue em bola de neve. No caso do governo federal, tem algumas estratégias, como as reformas previdenciárias, talvez uma reforma tributária a partir de agora, e principalmente alguns cortes de despesas. O governo também está pensando em aumentar impostos, impostos sobre rendimentos financeiros, impostos sobre lucros no mercado de capitais. Uma situação controversa, mas os economistas acham que isso seria melhor do que você taxar a produção, ou mesmo o consumo que já está super taxado. Bom, a questão se resolve aí? Não, porque a gente tem também o problema dos estados. Os estados estão, alguns, especialmente, no caso do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, agora Goiás, são estados que estão literalmente quebrados. Eles não têm capacidade nenhuma de investimento, eles mal podem se endividar, e muitos deles não conseguem nem mais pagar a folha de salário. O que normalmente o Estado faz é o seguinte, ele garante o pagamento da folha de salário com o ICMS. O que é recado do ICMS, paga os salários, e os pensionistas, e os aposentados. E com o dinheiro que se recebe do governo federal, ou de outras operações, mantém o custeio e faz investimento. Ora, o custeio dos estados também é enorme, né? Manter as escolas, manter toda a rede de saúde, manter o esquema de segurança, manter as penitenciárias, só a alimentação da rede de penitenciárias, quer dizer, é uma coisa assim, louca. Um preso no Brasil custa mais de 3 mil reais em média, enquanto um aluno de uma escola secundária custa 2.500 por ano, quer dizer, é uma desproporção. Vamos matar os presos de fome? Obviamente que não, não é esse o caminho. É fazer com que eles trabalhem? Bom, isso, a lei também não é muito clara em relação a essa possibilidade. Bom, o resumo da obra é que os estados não estão conseguindo se manter. Eles não conseguem mais aumentar impostos. A energia elétrica já é taxada com 30%, 32%, combustíveis em média 30%, telefonia em 45%, da onde taxar. Então, a gente precisa também pensar em um ajuste fiscal para os estados, como repassando dinheiro para eles. Os estados também precisam de uma reforma previdenciária, precisa estancar essa bola de neve que é o desequilíbrio da previdência dos estados. Eles precisam também ordenar mais as suas despesas, precisam ter mais gestão. Hoje a gente tem deficiência na gestão dos estados, porque a própria estrutura, a máquina administrativa, caiu muito de qualidade. A gente enxou essas máquinas com pessoas não preparadas para as funções, muitas por indicações políticas, foram se mantendo nos cargos. E aí, quando você tem que buscar no mercado, elas custam muito e a coisa não anda. Tem a tecnologia hoje da informação que ajuda muito, mas mesmo assim, a situação dos estados é relativamente pior do que a do governo federal. e aí, essa ajuda também a gente pode parecer importante a suao de a do governo federal. E aí, quando você tem que buscar no mercado,